Hum, eles fizeram muita gente rir. Bom, fizeram sucesso na TV, alguns no circo, no cinema, no teatro, pois é, e partiram. Humoristas que partiram vítimas do câncer. E talvez você não saiba. Curte, comenta, compartilha. Blog social, cheio de saudade, começando. Vamos começar pelo Batoré. Bom, lá no final dos anos 90, início dos anos 2000, ele foi um dos maiores sucessos do humorismo do SBT. Brilhou, fez novela na TV Globo, e muita gente não sabe, mas participou de Velho Chico. Faleceu aos 61 anos em 2022, vítima de um câncer. Muita gente nem sabia que ele estava sofrendo dessa doença. Que pena. Grande humorista brasileiro. Na nossa lista, a gente tem que mostrar, claro, um dos melhores humoristas, comediantes e também atores da nova geração. De baby, de personagens no Zorra Total, fez novelas como Rock Story, o Kaique Luna Bom. Era um brilhante gênio do humorismo brasileiro. Ele faleceu muito jovem, 42 anos de idade, em 2021, vítima de um linfoma não Hodgkin. Mas, com certeza, deixou saudade. Pra mim e pra você. Cidinha Milã fez sucesso na TV brasileira desde lá, há décadas de 1960 e 70. Fez novelas como Gabriela e tantas outras, por amor na TV Globo. Nos últimos anos de vida, ela se dedicou completamente, de corpo e alma, às velhinhas perturbando lá no programa Silvio Santos e em programas humorísticos como o Zorra Total. Cidinha Milã faleceu aos 70 anos de idade, em 2018, vítima de um câncer. Brilhante. Brilhante também foi Cleiton Silva. Era aquele velho caipira rabugento que deu muito trabalho ao Carlos Alberto de Nóbrega e também ao pai dele. Foram muitos anos na Praça Nossa, mais de 40. Cleiton Silva faleceu aos 74 anos de idade, em 2013, vítima de um câncer. Até hoje, muita gente não acredita que esse brilhante personagem partiu. Nesses tempos, onde muita gente fica famoso nas redes sociais sem precisar absolutamente de nenhum espaço na TV, Flávia Big Big conseguiu cerca de um milhão de seguidores em todas as suas redes sociais. Falava do seu dia a dia, de como era a vida de uma mulher trans e muita gente a adorava. Mas ela partiu muito jovem, 26 anos de idade, em 2023, vítima de um câncer que a levou em apenas 6 meses. Chegamos a Gil Broadway. Ele que fez muito sucesso na MTV lá no final dos anos 90, anos 2000 e até hoje fazia muita graça nas redes sociais. Uma referência daquele humor bem escrachado nas redes sociais. Também tinha muitos seguidores, foi vítima de um câncer na próstata aos 66 anos de idade, no finalzinho de 2023. Ele fez muita gente rir. Seu humor era sensacional. Quem também brincou entre ser ator, comediante e humorista foi Gilberto Marmoroshi. Ele, que era nordestino, brilhou em novelas como Pega Pega, Casos e Acasos. Foram várias as histórias da TV Globo. Mais de 30 anos de trabalho no cinema, no teatro e chegou a participar de Zorra Total, entre outros humorísticos da TV Globo. Ele partiu vítima de um câncer aos 74 anos de idade, em 2019. Já João Carlos Barroso fez o Brasil inteiro sorrir com Toninho Giló, 1985 rock santeiro na TV Globo. Ele foi galã nos anos 60 e 70 e brilhou na Globo, fez várias participações em muitas novelas. Partiu aos 69 anos de idade, em 2019, vítima de um câncer no pâncreas. Quantos trabalhos, quantas boas lembranças a gente tem dele. Chegamos a outro grande ator, humorista, comediante, roteirista e escritor. Luiz Gustavo brilhou como Mário Fofoca, lá dos anos 1980. Como Vavá do Sai de Baixo, com muitas histórias legais. Partiu aos 87 anos em 2021. Ele sobreviveu à Covid, mas faleceu vítima de um câncer no estômago. Quantas novelas você lembra dele? Eu lembro do Salvador da Pátria. E você? Lupe Gigliotti era irmã do Chico Anísio, que também já nos deixou. Lupe participou da primeira versão de Elas por Elas, Gabriela e várias novelas da TV Globo. Foi a diretora da escolinha do professor Raimundo. Lupe nos deixou, aos 84 anos, em 2010, vítima de um câncer no pulmão. Era só alegria. Que sorriso lindo que deixa saudade. Chegamos a outro influenciador, comediante regional, que fazia muito sucesso nas redes sociais. Marcelo Piancó participou de vários programas de TV, principalmente no Nordeste, e tinha muitos seguidores nas redes sociais. Ele faleceu aos 54 anos de idade, em 2020, vítima de um câncer no fígado. Até hoje, vira e mexe, você vai encontrar um vídeo dele fazendo sempre graça em qualquer aplicativo por aí. Chegamos a Márcia Cabrita, também humorista, atriz, fez de tudo um pouco e fez muita gente rir, como Neide, lá do Sai de Baixo, e quantas histórias legais. Márcia lutou muito contra um câncer no ovário. Ela tinha 53 anos de idade quando nos deixou, em 2017. Nos deixou, mas muita gente ainda não esqueceu dela e lembra com carinho. Chegamos então a Marília Pera, uma das maiores damas e atrizes do teatro, do cinema e da TV brasileira. Pois é, muita gente lembra dela de novelas como Brega e Chique, e quantas novelas foram bem legais com ela. Nos últimos anos de vida, ela se dedicou a comédia, Pé na Cova, Zurra Total, Sai de Baixo, algumas participações. Ela partiu, mas ficou nos nossos corações. Tinha 72 anos de idade, em 2015, vítima de um câncer no pulmão. Já o Marquinhos, famoso, muito conhecido e querido pelas pegadinhas, seja na rede TV, seja no Silvio Santos, seja nas redes sociais, talvez o primeiro mestre pra muita gente. Marquinhos tinha 70 anos de idade quando nos deixou, vítima de um câncer no cérebro, em 2018. Mas muita gente, talvez você e sua família inteira, deu muitas gargalhadas com ele. Concorda? Duvida? Chegamos então a outra grande atriz, lá dos anos 1980 e 90. Ela fez muita gente rir quando queria chorar com o plano Collor. Todo mundo teve seu dinheiro confiscado e ela era a Zélia Cardoso de Mello. A atriz e comediante Nádia Maria tinha 68 anos de idade quando nos deixou, no ano 2000. Também como Marquinhos, vítima de um câncer no cérebro. Mas a gente ainda riu muito com ela. Tem também Orival Pessini, que muita gente até hoje não sabe que ele era o Fofão. Fofão, lá da Band, sucesso dos anos 1980 e muita gente tinha medo do boneco dele. Ele também era o Patropi. Faleceu aos 72 anos de idade, em 2016, vítima de um câncer no passo. Que ator, que humorista, comediante sensacional. Concorda? Vamos que a gente chega ao Paulo Silvino, que foi um dos primeiros humoristas a fazer sucesso na TV Globo. Chegou a participar da Praça é Nossa, participou de outros programas e em outras emissoras, mas brilhou mesmo, foi em novelas e em programas humorísticos da TV Globo. Paulo Silvino, pai de Flávio Silvino, nos deixou aos 78 anos de idade, em 2017, vítima de um tumor no estômago. Muita gente riu com ele. Chegamos então a Roberto Guilherme, que era o Sargento Pincel nos Trapalhões. Muita gente não sabe, mas ele já atuava na TV desde a década de 1960. Amigo de Didi, Dedé, Mussu e Zacarias, também fez algumas novelas na TV Globo. Roberto Guilherme nos deixou aos 84 anos, em 2022. Tá brilhando lá no céu e deixou a gente com muita saudade. Chegamos então a Rony Rios, que muita gente não sabe, mas era a velha surda lá da Praça é Nossa. Personagem que brilhou na TV por mais de 40 anos e até hoje muita gente ainda procura os vídeos para sorrir aqui no YouTube. Ele tinha 64 anos de idade quando nos deixou vítima de um câncer linfático, em 2021. A velha surda é considerada um dos maiores personagens do humorismo brasileiro. Para encerrar, seu Baltazar da Rocha. Pois é, não. Ele era, na verdade, o Walter Dávila. Um ator brasileiro também dos primeiros anos de nossa TV, lá na década de 1950-60. Chegou a fazer vários programas humorísticos e também novelas na TV Globo. Ele tinha 84 anos de idade quando partiu em 1996, vítima de um câncer generalizado. Será? Não parece que ele partiu há tanto tempo. E aí, qual deles marcou sua história? Se inscreve no canal, aperta no sininho, bloco social.